É mesmo, né? Vamos saber agora a programação para o dia de Nossa Senhora da Conceição para os Católicos, com Gabi Lima, agora. ... do municipal aqui, e estamos aqui diretamente do santuário de Nossa Senhora da Conceição, justamente para falar sobre a programação religiosa, porque está sendo preparada aí um grande evento, um grande momento de celebração e de adoração com o tema Maria, Mãe e Modelo da Igreja em Missão. Então, é um momento muito especial para as pessoas que estão aguardando. Foram dois anos onde os eventos religiosos também estavam um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais seletivos, mais diminuídos. E agora se espera, então, uma grande celebração amanhã. Eu estou ao lado de Ana Cláudia Alcântara, que é a responsável aqui pela Pascão do Santuário, e ela vai trazer maiores informações para a gente, para as pessoas que estão nos assistindo, Ana Cláudia. Então, como que vocês estão se organizando para a programação religiosa nesse dia de Nossa Senhora da Conceição? Estamos preparando o novenário, começou do dia 29 de novembro, vai até o dia 8 de dezembro, com a Imaculada Conceição, dia Nossa Senhora, dia 8, com a Missa Solene, às 9 horas, com o nosso vigário-geral, Padre Luiz Júnior. Em seguida, teremos uma processão terrestre, saindo da São Frei Pedro Gonçalves, indo até o Trapiche, no Porto do Capim, que teremos uma processão marítima. Em seguida, teremos com o Padre Alexandre Magno, uma missa campal, até uma hora da tarde. Retornando nossa processão, tradicional processão, aqui, saindo do Santuário, às 4 horas da tarde, voltando pelas ruas do nosso bairro mesmo, retornando para cá, e no final, uma missa de encerramento com o nosso pároco, Padre Emanuel Natalino. Passamos dois anos sem, então a gente acaba fazendo com forma mais carinhosa essa celebração. Então, todos os fiéis estão convocados, então, para esse momento de celebração amanhã, Nossa Senhora da Conceição? Sim, todos convidados, que possamos estar aqui, foi dois anos difíceis, estamos aqui com esperança e a palavra é fé. Fé para que teremos esperança de vida nova e de vida melhor.